Cientistas de diferentes partes do mundo afirmam, o planeta está cada dia mais quente. E se nada for feito, a temperatura global pode aumentar em até 3 graus nos próximos 80 anos. Por isso, é necessário conservar os ecossistemas e reduzir as emissões de gases poluentes, um dos maiores vilões do aquecimento global. Essas ações estão previstas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 13, da Agenda 2030 da ONU, assinada pelos 193 Estados-membros das Nações Unidas. No Brasil, o combate à mudança global do clima e aos seus impactos ganhou uma lei específica, a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A aplicação do normativo às estratégias e planejamentos nacionais está alinhada às metas estabelecidas no ODS-13 e é um compromisso do Poder Judiciário brasileiro. Para discutir e priorizar questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto, existe o Observatório Nacional do Poder Judiciário, que analisa, entre outras pautas, assuntos relacionados a desastres e ao desflorestamento da Amazônia Legal. E o Observatório do Meio Ambiente, que conta com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele é responsável por identificar as boas práticas, elaborar diagnósticos nacionais sobre o meio ambiente e sugerir o aprimoramento de políticas e projetos destinados à Amazônia Legal no âmbito das Cortes. Esse diálogo que contribui para fortalecer as ferramentas de enfrentamento às violações à natureza também se faz presente no Tribunal da Cidadania. No STJ, a jurisprudência segue o princípio indúbio pro natura, de proteção ao meio ambiente. Em decisão recente, a Corte determinou que as regras previstas no Código Florestal para definir a extensão das margens dos rios e córregos devem ser usadas, inclusive, em áreas urbanas. Outro exemplo é o entendimento da Corte que estabelece a inversão do ônus da prova em casos de dano ao meio ambiente. Ou seja, cabe ao empreendedor da atividade potencialmente perigosa demonstrar que as suas ações não representam riscos ao planeta. Além dos julgados, em sintonia com as metas da Agenda 2030, o STJ realiza projetos de conscientização e proteção ambiental, como o Parque Bosque dos Tribunais. Criado em 2009 por meio de uma parceria com o governo do Distrito Federal, a área verde de 588 mil metros quadrados, que estava degradada, vem sendo arborizada, com espécies nativas do cerrado. E desde 2017, os tribunais superiores contribuem com o STJ para a manutenção do parque. É o Superior Tribunal de Justiça, de mãos dadas com a preservação dos ecossistemas. E aí, já pensou como pode contribuir para garantir uma vida mais saudável para você e as futuras gerações?